Ó, um ponto alto pra cada um, cheguei no último, eu faço dois. Agora, na Tricolândia, a loja parceira aqui do canal, vocês podem comprar com desconto usando o meu cupom UMARICINCO. Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo o site da loja, muita variedade em produtos para artesanatos lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse tapete. É um tapete redondo, muito lindo, pessoal. Aqui eu já tô mostrando pra vocês o material que a gente usou, né? Já vou falar logo dele. É, eu usei uma tesourinha pra gente cortar os fios e agulha 3,5, tá? A minha aqui. Eu usei também o barbante Olinda na cor esse daqui, tá? Na cor rosa BB. Eu não tenho mais dele fechado. Aí, eu peguei esse daqui pra vocês verem, o barbante Olinda, número 6, tá? A cor é o rosa BB, que é esse daqui, ó. E eu usei também o barbante Sinhar, também da Teste Piratininga, número 6. Essa cor é a cor cru, que foi a que eu usei aqui no meio, tá? E a nossa peça ficou assim, pessoal, linda. Tá bem grande, eu vou tá passando pra vocês a medida de quanto que ficou, né? Ele tem um metro de diâmetro. E eu acho que ficou um tamanho muito legal, vou tá colocando no quarto das crianças. E deixa aí nos comentários, pessoal, que cor que você vai fazer esse tapetinho. Se você achou ele lindo, deixa um elogio aí pra esse modelo. Eu, como crocheteira, tô muito feliz em ter feito esse modelinho. Achei que tá muito lindinho, as minhas meninas vão gostar. Então, é isso, vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vou começar aqui com o anel mágico, tá? Eu coloco aqui, ó, na frente da mão, enrolo nesses dois dedos. E seguro esse fio aqui, por trás aqui, ó, pra não soltar. Coloco a agulha aqui de baixo, puxo aqui pra frente já virando, ó. E passo o fio que vem no novelo aqui dentro, fazendo a correntinha. Aí, já tá pronto o meu anel, tá? Eu começo assim, se vocês não souber fazer dessa forma aqui, não conseguir fazer... Vocês podem tá fazendo do jeito que vocês têm costume, tá? Então, aqui, ó, fiz o meu anel, faço aqui mais duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse espaço, eu ainda vou trabalhar aqui mais vinte e três pontos altos, tá? Vinte e três pontos, contando com esse daqui, vinte e quatro pontos. Então, vou fazer vinte e quatro pontos altos aqui dentro. É só ir trabalhando os pontos altos dentro do anel, tá? Vou fazer aqui os meus vinte e quatro, né? Contando com esse, já volto. Fiz aqui, meus amores, os meus vinte e quatro pontos altos, tá? Dentro do anel, já dei uma fechadinha nele aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Pulo aqui uma, duas, na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Tá? Então, finalizamos aqui a primeira volta. Fica com esse meinho aqui, né? Que a gente tem vinte e quatro pontos, então, ele não fecha totalmente. Mas aí, você pode apertar aí do tanto que der, né? Tanto que vocês achar que dá pra apertar, ó. Tá bom? Então, o meu vai ficar assim, ó. Feito aqui os meus vinte e quatro pontos, eu venho pro próximo ponto aqui e faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Tá? Já vamos começar assim. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando com dois pontos, sendo que esse aqui é o primeiro, ó. O ponto baixo e a correntinha vai ser como se fosse um ponto. Aí, eu faço duas correntinhas. Pulo um ponto de base, venho pro outro e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um ponto no outro, dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um ponto no outro, dois pontos altos no mesmo lugar. E eu vou fazendo isso ao redor de toda a peça. Eu vou pulando um ponto e no outro eu faço dois no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço dois. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço dois. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço dois. Já tô chegando aqui no final da volta. E aqui, pessoal, ó. Faço duas correntinhas e vamos finalizar onde a gente começou. O ponto baixo na correntinha acima do ponto baixo. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Com doze motivos, tá? Vou ficar com doze motivos dessa forma aqui, ó. Feito, então, os meus doze motivos. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando aqui, ó, com três pontos, sendo que essas duas correntinhas é um ponto alto, tá? Então, fiquei com três pontos. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, no próximo ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas, no próximo ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Uma, duas correntes. E desse jeito eu faço por toda a volta. Ou no primeiro eu faço um ponto, no segundo eu faço dois. Aí, eu fico com três. Desse jeito. Duas correntes, vai pro próximo. No primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E eu faço isso por toda a volta, tá? Pessoal, vim fazendo aqui ao redor de toda a minha peça. Tá ficando assim, ó. Tá? Aí, fiz duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Pulo a primeira na segunda correntinha. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a terceira carreira. Certo? Agora, eu vou trocar de cor. Se você não for trocar de cor, você faz duas correntinhas aqui pra começar a próxima, tá? O meu eu vou trocar de cor. Então, eu vou cortar aqui esse barbante. Vou fazer um nozinho pra arremate, tá? Abrir esse fio aqui em duas partes. E aqui mesmo, passar uma dessas perninhas aqui no fio. E vou fazer o meu arremate aqui mesmo. Fazer dois nozinhos, ó. Vou trabalhar por cima desses fios. E depois, esconder mais um pouquinho dele e cortar. Então, por enquanto, vai ficar só os nozinhos aqui. Pego o meu outro fio. No meu caso aqui, eu tô trabalhando com fio cru, tá? Faço aqui a minha laçagem inicial. E vou colocar aqui no mesmo lugarzinho. Porque aí, quem não trocou de cor, né? Vai continuar junto com a gente. Então, vamos lá. Eu troquei aqui. Venho aqui nessa correntinha no mesmo lugar. E vou começar aqui com um ponto baixo, tá? Vocês podem começar aí do jeito que vocês já tem costume. Pode amarrar o fio, né? Vou começar aqui com um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto também, vou trabalhar aqui um ponto alto. E mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu fiquei com quatro pontos. Um no primeiro, um no segundo e dois no último, tá? Quatro pontos. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo bloquinho aqui. E vou trabalhar a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e dois pontos altos no terceiro ponto. Um e mais um. Ficando com quatro pontos. Duas correntes, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e dois pontos altos no terceiro ponto. Então, eu vou fazer essa sequência aqui por toda a minha volta. Sempre fazendo duas correntinhas, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, dois pontos altos no terceiro. Sempre no último, eu vou fazer dois pontos, tá? Vou trabalhar toda a volta e já volto aqui com vocês. Trabalhei aqui ao redor de toda a minha peça, por enquanto tá assim, ó. Tá? Desse jeito. Olha só. Agora, nós vamos finalizar. Vou fazer aqui duas correntinhas, bem aqui onde eu comecei, ó, o ponto baixo. Na correntinha acima do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Se você tiver começado aqui com duas correntinhas, então, na última aqui você faz o ponto baixíssimo. Fica aqui a nossa quarta carreira finalizada, agora vamos pra quinta carreira. Faço duas correntinhas pra ser um ponto alto. no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no último ponto, dois pontos altos. Meus amores, a sequência vai ser essa de novo, tá? Duas correntinhas, um ponto pra cada ponto, no último nós vamos fazer dois pontos altos. Ó, um ponto alto pra cada um, cheguei no último, eu faço dois. Duas correntinhas, novamente, ó, um ponto pra cada ponto. Bem simples, né, nossa sequência. No último ponto, dois pontos. Então, pessoal, nós vamos seguir essa sequência que a gente vem sempre trabalhando. No último ponto, sempre fazendo dois pontos, tá? Aí, chegando aqui, ó, faz as duas correntinhas, finaliza com um ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas pra subir e começa tudo de novo. No último ponto, faz dois, no último ponto, faz dois. Aí, vocês vão fazendo essa sequência, essas carreiras, até vocês terem o total aqui, ó, de vinte e quatro pontos altos aqui. Nessa carreira que nós temos um, dois, três, quatro, cinco, eu estou com cinco pontos aqui. Na próxima carreira, se eu continuar fazendo assim, eu vou ter seis, na outra sete, na outra oito, nove, dez. E assim, vocês vão seguindo até ficar com um total de vinte e quatro pontos altos. É só ir repetindo essas carreirinhas da forma que eu estou ensinando. Fecha com um ponto baixíssimo, sobe com duas correntes e segue ponto sobre ponto, no último faz dois. Né, e quando chegar a fechar a carreira, faz a mesma coisa. Um por um, no último faz dois. Eu vou fazer o meu, e eu já volto aqui com essa parte bem grande, que eu vou continuar essa repetição aqui, tá? Do jeito que eu ensinei essas carreiras aqui, ó, vocês vão fazer todas as outras, do mesmo jeito, e ele vai crescendo. E aí, quando eu tiver com um total de vinte e quatro pontos aqui, eu volto com vocês pra gente continuar o nosso tapete. Carreira de número seis. Ele tá agora, pessoal, com dezenove pontos altos aqui, ó. Tá? Tô quase fechando essa carreira, e olha como tá, bem abertinho. Ainda falta várias carreirinhas, né, até ficar com vinte e quatro pontos. Aí, quando eu tiver com vinte e quatro pontos, eu volto de novo ensinando pra vocês. E tá assim, meus amores, eu tenho vinte e quatro pontos aqui, ó. Tá? Vim crescendo sempre, e aí, até obter vinte e quatro pontos aqui, tá bom? E tá dessa forma aqui, eu coloquei no chão, veja, tá bem grande, na mesa não tá cabendo mais, né? Então, tá assim por enquanto. Agora, vamos dar sequência à nossa peça. E vamos continuar, né, pessoal? Eu fiz o total de vinte e quatro carreiras, tá? Contando aqui, ó, dessa bolinha do meio. Contando aqui todas as carreirinhas, eu tenho o total de vinte e quatro. Estou aqui, ó, na carreira de número vinte e quatro, vou encerrar aqui junto com vocês. Um ponto baixíssimo. E aqui, a gente tem vinte e quatro pontos altos. Agora, vamos pra nossa próxima carreira, carreira de número vinte e cinco. Vou caminhar pro próximo ponto aqui com um ponto baixíssimo, e no terceiro ponto também um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui, tá? Tô no terceiro ponto. Aqui no terceiro ponto, eu faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou seguir um ponto alto pra cada ponto, até chegar aqui no finalzinho. Quando tiver faltando dois pontinhos aqui, eu paro, tá? Vou ficar com um total de vinte pontos altos aqui nessa parte. Fiz aqui, pessoal, os vinte pontos altos. Deixando dois do lado de cá, e também a gente deixou dois de cá, né? Que a gente foi pro terceiro ponto, ficou dois pra cá. E deixei dois de cá também. Agora, eu faço duas correntinhas, e dentro desse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, na verdade, quatro pontos, tá? Pessoal, eu falei três, né? Quatro pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, tá? Fiz quatro pontos altos aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base, no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E de novo, eu vou seguir até ficar com vinte pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Vou seguir até completar os vinte pontos. Fiz aqui vinte pontos, faço duas correntinhas, e dentro desse espaço aqui, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e de novo, vinte pontos altos. Então, a nossa sequência dessa carreira, pessoal, será isso, tá? Eu faço os vinte pontos, né? Deixando dois aqui, e depois eu deixo dois aqui no final, igual a gente fez esse aqui, ó. Pulo dois, faço vinte pontos, deixo dois de cá. Aí, faço duas correntinhas, quatro pontos altos, pulo dois, e começo os vinte pontos de novo. Então, essa sequência, ó. Do jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer por toda a carreira. Eu vou seguir a minha fazendo desse jeito aqui, e já volto, tá? Lembrando que aqui é quatro pontos altos, e duas correntinhas pra separar. Vou fazer e já volto. Vamos sinalizar aqui a nossa carreira, fiz as duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, pula a primeira, na segunda correntinha eu finalizo com um ponto baixíssimo, tá? E fica assim, ó, uma carreirinha finalizada. Vamos pra próxima carreira. Vou caminhar, pessoal, ó, um ponto alto aqui pra frente, vou caminhar pro próximo ponto também, e já tô aqui no terceiro ponto, ó, um, dois e três. Vou subir aqui duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto alto, e vou caminhar ponto sobre ponto por todos os pontos, até sobrar aqui dois pontinhos, tá? Dessa vez, eu fico com um total de dezesseis pontos altos. Fiz aqui, pessoal, dezesseis pontos altos, eu faço duas correntinhas. Dentro desse espaço que eu tenho aqui embaixo, eu faço um ponto alto. Novamente, eu faço duas correntinhas, e ainda dentro desse espaço, mais dois pontos altos. Um e dois. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo também, e aqui do lado eu faço mais dois. Ficando aqui com um total de oito pontos, tá? Sem contar esse primeiro aqui, ó, contando só aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Feito isso, eu faço duas correntinhas, e ainda dentro desse mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pulo dois de base, um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto. Aí, eu sigo um ponto alto pra cada ponto, até completar de novo os meus dezesseis pontos. Meu barbante tá travando aqui, tá ruim? Aí, vou seguindo aqui, pessoal, até completar os dezesseis pontos novamente. Fiz aqui, pessoal, os dezesseis pontos altos, né, deixando dois aqui, ó, no final. Faço duas correntinhas. E vamos repetir, ó, o que a gente fez aqui, ó. Um ponto alto aqui dentro desse espaço, duas correntinhas. Novamente, mais dois pontos altos. Um e dois, bem pertinho dos pontos, ó. Aí, no próximo ponto, um ponto. No próximo também. No próximo. E no próximo, já fiz seis pontos. E aqui dentro desse espaço, eu faço mais dois e fico com sete e oito. Oito pontos altos assim. Faço duas correntinhas, dentro desse mesmo espaço, faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Pulo dois aqui de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Aí, segue de novo os dezesseis pontos altos, pessoal. Então, essa é a nossa sequência dessa carreira, tá? Vamos fazendo os dezesseis pontos. E aí, terminando os dezesseis, né, sobra aqui dois pontinhos. Faço duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, oito pontos altos assim. Duas correntinhas, um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas, pulo dois e começo os dezesseis de novo. Então, do jeito que eu ensinei esse pedaço aqui, ó, vocês vão fazer toda a carreira dessa forma, tá bom? Desse jeitinho aqui, ó. Vocês façam toda a carreira. E aí, eu volto pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Chegando aqui no final da carreira de número vinte e seis, né? Trabalhamos toda a nossa peça desse jeito, ó. Agora, eu vou finalizar. Já fiz aqui duas correntinhas. Duas, um ponto alto aqui dentro, mais duas correntinhas. E agora, eu finalizo com um ponto baixíssimo onde a gente começou. Ficando assim. Dessa forma. Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Na próxima, também um ponto baixíssimo. E estou aqui no terceiro ponto. Um, dois e três. No terceiro ponto, eu faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir ponto alto sobre ponto alto até faltar dois pontinhos de novo. Vou ficar aqui com um total de doze pontos altos. Vamos conferir se tem os doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz aqui, então, os doze pontos. Deixando dois de cá. E também, a gente deixou dois de cá. Faço duas correntinhas. Dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. E no próximo espacinho aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. Se na carreira anterior eu tinha oito, agora eu vou ficar com nove, dez, onze, doze, tá? Vou ficar com doze pontos. Tenho aqui, até aqui eu tenho dez. Aí, dentro desse espacinho, eu faço mais dois, ó. Ficando com doze, tá? Doze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui dentro desse espaço. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E vou seguir novamente até completar os doze pontos altos daqui. Agora, a gente vai ter doze aqui e doze aqui também, ó. Tá? Ficando assim, ó. Vou seguir aqui, fazendo os meus doze pontos pra fazer mais uma vez com vocês aquela parte ali. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Fiz aqui os doze pontos, deixando dois aqui também, né? Faço duas correntinhas. Dentro do primeiro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do segundo espaço, dois pontos altos. Um e dois. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui seguem. Cada um dos pontos segue um ponto alto. Chegando aqui no próximo espacinho, mais dois. Desse jeito, eu fico com doze pontos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base e começo os doze novamente. Então, pessoal, essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo. Ou pode olhar no que a gente já fez, né? Que é esses dois aqui, ó. Eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui, meus amores. Ó, finalizei com um ponto baixíssimo, tá? Fiz duas correntinhas, finalizei com um ponto baixíssimo. E agora, vamos continuar. Vou com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E pro próximo também. Tô aqui no terceiro ponto. No terceiro ponto, eu faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo. E vou caminhando aqui ponto alto sobre ponto alto até faltar apenas dois pontos. E dessa vez, a gente fica com um total de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui os oito pontos, faço duas correntinhas. Dentro desse primeiro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No segundo espaço aqui, eu começo com dois pontos. E sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto. Dessa vez, eu vou ficar com um total de dezesseis pontos altos. Começo com dois aqui. Sigo um por um e dentro desse espacinho aqui, ó, faço mais dois pontos. E assim, eu fico com dezesseis. Ó, cheguei dentro do espaço aqui, eu faço mais dois. Ficando com um total de dezesseis pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. Até ficar com um total de oito pontos. É a mesma sequência, né? Nessa parte aqui, vai só diminuindo os pontos. E assim, fiquei com meus oito pontos. Feito os oito pontos, faço duas correntinhas. E vamos repetir o que a gente fez aqui, ó. No primeiro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No segundo espaço, faço dois pontos altos. E vou caminhar ponto sobre ponto. Cheguei dentro do primeiro espacinho aqui da frente. Eu faço dois pontos altos. Dessa forma, pessoal, eu fico com dezesseis pontos altos. Faço duas correntinhas. Dentro do espacinho da frente, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E de novo, continuo até fazer os oito pontos, tá? Então, essa vai ser a sequência. Nós vamos trabalhando ao redor de toda a nossa peça. O que a gente fez aqui, ó. Nesse pedaço, tá? Eu vou seguir trabalhando desse jeito aqui. E volto com vocês pra finalizar a carreira e começar a próxima. Então, vim aqui, pessoal. Finalizei com um ponto baixíssimo, né? Finalizamos aqui a carreira de número vinte e oito. Por enquanto, tá assim. Agora, vamos pra carreira de número vinte e nove. Vou seguir aqui com pontos baixíssimo. Um ponto à frente. E mais um ponto à frente, ficando em cima do terceiro ponto. Faço duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo também, ficando aqui com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Dentro desse próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Faço de novo duas correntinhas em cima do ponto. Tá? Em cima desse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas. E aqui, em cima desses pontinhos que eu tinha, que eu tenho dezesseis pontos, novamente, eu vou trabalhar dezesseis pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Fiz aqui, então, pessoal, meus dezesseis pontos altos, fazendo um ponto em cima de cada ponto, desse jeito. Aí, eu faço duas correntinhas em cima desse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, um ponto alto, ó. Desse jeito. Faço duas correntinhas. Dentro desse espaço, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um e dois no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo também, fazendo um total de quatro pontos, tá? Desse jeito, ó. Deixo dois de cá e dois de cá, igual a sequência que a gente já vem, né? Ficando com quatro pontos. Feito isso, eu vou fazer toda essa parte aqui de novo, ó. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Dentro do primeiro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Desse jeito, ó. Duas correntinhas. Em cima aqui dos dezesseis pontos altos, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto. Tá? Em cada um desses pontinhos aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. Fiz aqui, ó, dezesseis pontos altos, um ponto pra cada ponto. Duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro desse espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base e faço um ponto alto. E sigo aqui trabalhando quatro pontos altos. Fiz aqui os quatro pontos. Agora, eu vou seguir essa repetição por toda a volta, tá? Desse jeitinho aqui por toda a volta. E aí, quando a gente estiver chegando onde a gente começou, eu volto com vocês. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Ficando toda a carreira assim, pessoal. Olha. Dessa forma. Agora, eu vou caminhar um pontinho pra frente, ó. Um pontinho apenas, tá? A gente tá sempre caminhando dois. Mas, dessa vez, eu vou caminhar apenas um pontinho. Vou fazer aqui duas correntinhas. E no ponto da frente, eu faço um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro espaço, eu já faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Em cima desse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. E em cima do primeiro ponto aqui, ó. Dos dezesseis pontos que eu tenho. Eu vou seguir fazendo um ponto pra cada um. Até completar sete pontos altos. Tenho três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz sete pontos, eu faço duas correntinhas. E vou pular dois pontos de base. E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo de novo até completar sete pontos altos. Ficando assim, ó. Sete pontos, duas correntinhas. Pulo dois, faço sete pontos novamente. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro desse espaço, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto. No outro ponto, um ponto alto. E no outro, um ponto alto. Fazendo dois pontos aqui em cima. Deixando um de cada lado. Dessa vez, será assim a nossa sequência, tá? Então, vou fazer mais um pouquinho, ó. Feito os dois pontos, faço aqui. Faço duas correntinhas. Dentro desse espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Deixa eu ajeitar aqui minha peça, que tá bem grande, tá difícil de mexer. Então, ficando assim, ó. Tenho aqui três pontos altos, né? Um aqui dentro do espaço. Um aqui em cima, outro aqui em cima. Fiz as duas correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, até completar sete pontos. Fiz sete pontos, faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E novamente, sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ficando aqui desse jeito, ó. Fez os sete pontos, faço duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto. Duas correntinhas. Um ponto alto dentro desse espaço. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base. No outro, um ponto alto. E no outro, também um ponto alto. Fazendo dois pontos. Aí, aqui começa tudo de novo. Duas correntinhas. Um aqui dentro. Duas correntinhas. Um em cima do ponto. Duas correntinhas. Em cima do ponto. Duas correntinhas. Cheguei aqui em cima do coraçãozinho. Vou seguir fazendo. E sete pontos. Então, essa é a sequência, tá, pessoal? A mesma coisa que a gente fez nesse daqui, ó. Eu vou seguir e vou fazer por toda a volta da minha peça. Chegando onde a gente começou. Que foi aqui. E eu volto pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira. Já finalizei com um ponto baixíssimo. Desmanchou, né? Vou refazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. E assim a gente fecha a carreira, tá? Tá dando uma embabadadinha no nosso coraçãozinho. Mas tranquilo. Vamos caminhar aqui, ó. Pro próximo ponto. Com um ponto baixíssimo. E dentro desse espaço também um ponto baixíssimo. Desse jeito. Ficando dentro do espaço. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E dentro do próximo espaço, tá? Dentro do espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Agora, estamos trabalhando dentro dos espaços. Começando dentro desse. Um nesse, um nesse, um nesse, tá? Aqui são quatro correntinhas. Feito, então, aqui, ó. Um ponto alto separado aqui, ó. Pelas duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Eu vou pular aqui um ponto alto. No segundo ponto, eu trabalho aqui a metade do ponto. Enrolo o fio de novo. No próximo ponto. A metade do ponto. Agora, eu fecho esses dois pontos juntos. Faço um ponto alto no próximo. E de novo, ó. Nesse próximo ponto, eu faço a metade do ponto. Enrolo o fio, vou no outro ponto. E faço a metade do ponto, ó. E agora, eu tiro os dois pontos. Fechando os dois pontos juntos. Dessa forma. Eu fico o total aqui de cinco pontos, né? Mais dois, fecho junto. Um sozinho e dois juntos de novo. Aqui em cima, fica como se fosse três pontos. Faço uma, duas, três correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Vou pular aqui o primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço a metade do ponto alto. Enrolo o fio novamente e vou no outro ponto. A metade do ponto alto. Tiro os dois juntos. Fechando os dois juntos. No próximo ponto, eu faço um ponto só. Agora, no outro. De novo, faço só a metade do ponto alto. Deixo na agulha. Já enrolo o fio. Vou no próximo ponto. Puxo. Tiro aqui as duas laçadas. E fico com a metade do ponto de novo. Agora, eu fecho os dois juntos. Tirando tudo de uma vez. Dessa forma aqui, ó. Faço duas correntinhas. Dentro desse espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. E deixa eu ajeitar aqui, né? Minha peça. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir, pessoal, fazendo duas correntinhas e um ponto alto em cada espacinho. Tá? Já tô caminhando aqui pro próximo coração, ó. Passando aqui esse meio. E vamos lá. Duas correntinhas. Um ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo. E cheguei de novo onde eu tenho o coração. Vou fazer mais uma vez junto com vocês, ó. Duas correntinhas. Pulo um ponto. No próximo ponto, eu vou aqui, ó. Como se fosse fazer o ponto alto. Aí, eu tiro a metade do ponto alto e fica na agulha. Aí, já enrolo o fio, vou fazer outro ponto alto. Vou no outro. Puxo, tiro a metade do ponto também e deixo na agulha. Agora, eu tiro os dois juntos, ó. Fechando os dois pontos juntos. No próximo, eu faço um ponto normal. Aí, de novo. Enrolo aqui, vou fazer um ponto alto. Puxo. Tiro a metade. Enrolo de novo. Vou no outro. Puxo aqui. Passo as duas laçadinhas. E ficando os dois na agulha. Agora, eu tiro os dois juntos. Fechando dessa forma. Faço duas correntinhas. Três correntinhas, né? Aqui. É igual a gente fez aqui, ó. Só nesse intervalo que a gente vai colocar três correntinhas, tá? Então, fiz aqui, ó. Três correntinhas. Um ponto alto aqui dentro desse espaço. Novamente, três correntinhas. Pulo apenas um ponto. No próximo, vamos lá. Tiro a metade da agulha. Vem no outro. Tiro a metade. Ficando assim, a metade do ponto. E fecho os dois juntos. No próximo, um ponto alto. No outro, faço aqui a metade do ponto. Enrolo o fio. Vamos de novo. Metade do ponto. E tiro tudo. Vai ficando assim. E essa sequência a gente vai fazer por toda a carreira. Eu vou seguir mais um pouquinho pra vocês verem. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. E assim eu vou fazendo. Duas correntinhas, um ponto alto. Cheguei no coração. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro. No segundo. Tiro aqui a metade do ponto alto. Enrolo novamente. Vou fazer o próximo ponto. Tiro a metade aqui, ó. do ponto e fica assim na agulha. Agora eu tiro os dois. Novamente, um ponto alto no próximo ponto. Aí, de novo. Enrolo aqui o fio. Vou fazer a metade do ponto. Deixo na agulha. Enrolo de novo. Vou fazer o outro e faço a metade também, ó. Agora eu tiro os dois juntos. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto aqui no meio. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o primeiro ponto. A partir do segundo. Tiro a metade do ponto. Vou no outro. E tiro a metade do ponto. Agora eu fecho os dois juntos. Faço um ponto alto aqui no meio. Novamente. Tiro a metade. Enrolo. Faço o outro. Tiro a metade. E agora eu fecho os dois juntos. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço, né? Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. E dessa forma aqui, meus amores, nós vamos caminhar por toda a nossa peça, tá? Fazendo desse jeito aqui, ó. Vai ficando assim. E eu vou fazer toda a carreira dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, eu volto a esperar assim pra vocês verem novamente, tá? E se não tiver, continua assim por toda a carreira e eu já volto aqui no final pra gente dar sequência. Voltei aqui então, pessoal, finalizei aqui, ó, na segunda correntinha. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Pra não ter nenhuma dúvida. Um pontinho alto aqui no meio, duas correntinhas. Bem aqui, a gente começou com quatro, né? Eu pulo a primeira, na segunda. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E fica assim, ó, mais uma carreira finalizada. Dessa forma, ó. Tá? E agora a gente vai fazer mais uma carreirinha ainda nessa cor antes de trocar o fio. Eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo nessa próxima correntinha. E agora, pegando aqui dentro desse espaço, faço já aqui um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto, né? E mais duas correntinhas pra distância. Então, um ponto baixo e três correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meio, eu pulo esse. Tem três, como se fossem três pontos altos aqui, né? Que a gente fechou dois juntos. Aí, tem um no meio. E aqui, a gente fechou dois juntos também. Eu vou pegar nesse ponto do meio. E vou fazer um ponto alto, tá? Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Gente, desculpa aí que eu tô meio gripada, né? Minha voz já tá diferente. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Aqui no meio, ó. Um ponto alto. Tá? Pegando bem o meinho desse jeito, ó. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. E a gente vai trabalhando dentro dos espaços. Sempre fazendo duas correntinhas. E nos espaços, um ponto alto. Duas correntinhas. Nos espaços, um ponto alto. Eu vou caminhar dessa forma por toda a carreira, pessoal. Vou caminhar aqui mais um pouquinho até no coração. Pra fazer o coração junto com vocês novamente. Pra não ter nenhuma dúvida. Tá ficando assim, ó. Vamos seguindo aqui. Essa carreirinha, ela vai ser só assim. De ponto alto. Separado por duas correntinhas. Ó. Cheguei nos coraçãozinhos. Bem no meio, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Bem no meio, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Eu vou fazer essa carreirinha desse jeito por toda a volta. Ela vai dar uma fechadinha, tá? Mas a próxima carreira é só de ponto alto cheio. Então, na próxima, ela vai abrir de novo. Então, eu vou fazer desse jeito. Por toda a volta do meu tapete. Certo? Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Pra gente ver como que ficou e começar a próxima carreira. Pessoal, olha como que está agora. Meu tapete. Terminei a parte dos coraçõezinhos. Eu tô apaixonada, gente. Olha que lindo. Agora, vamos colocar o pico nele, que também é de coração, né? Eu creio que vai ficar lindo. O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários pra mim saber o que vocês estão achando desse modelo. Só assim ele já estaria lindo, né, gente? Olha, fazer esse um pique meio simples agora. Que maravilhoso que ficaria. Tô amando. Chegamos aqui, meus amores, no final da carreira. Olha como que tá. E aí, eu cheguei aqui, ó. Vou finalizar junto com vocês, pra vocês verem. Eu vou fazer duas correntinhas, né? Já fiz aqui, ó. O último ponto alto. Duas correntinhas. Aqui foi onde a gente começou. Um ponto baixo e três correntinhas. Eu pulo o ponto baixo. Na primeira correntinha aqui, acima do ponto baixo. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tá? Está pronta a nossa carreira. Agora, pessoal, vou tá cortando esse fio. Que eu vou trabalhar com o outro... Com a outra cor, tá? Mas aí, se vocês quiserem continuar com esse fio, podem ficar à vontade. Fazer tudo de uma cor, né? Eu vou, então, tá trocando de cor. Vou fazer agora na cor rosa. Aqui eu vou abrir esse fio em dois. Vamos começar nesse mesmo lugar, pra quem vai trabalhar com a cor só. Não ficar confundido. Então, aqui eu vou fazer os nozinhos, só pra... Pra segurar o fio. Pego aqui o meu fio na cor rosa. Rosa bebê. Vou fazer minha laçadinha inicial. Vamos começar no mesmo lugarzinho. Pra quem tiver... Sem cortar o fio, né? Vai começar aqui mesmo. Aqui, pra quem não cortou o fio, pode fazer duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Como eu cortei, então, eu vou fazer aqui... Já fiz a minha laçadinha inicial, vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura do meu ponto alto. Dentro do próximo espaço, que é o espaço da frente... Eu vou fazer dois pontos altos. Um... E dois. Em cima do próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo espaço, dois pontos altos. Um... E dois. Em cima do ponto, um ponto alto. Eu já tô trabalhando por cima desses fios aqui, ó. Pra já ficar preso, tá? No próximo espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, é bem simples essa carreira, pessoal. Vamos fazer a carreira toda de ponto alto cheio desse jeito, ó. Sempre dentro dos espaços, nós vamos colocar dois pontos altos. Desse jeito. E em cima do ponto alto, também vamos colocar um ponto alto. Nos espaços, dois. E em cima do ponto, um ponto alto. E isso eu vou fazer por toda a volta, tá? Por toda a volta, vamos fazendo assim, até a gente encontrar aqui onde a gente começou. Eu vou fazer a minha carreirinha. Lembrando que dentro do espaço é dois. E em cima do ponto, um ponto. Ó, dois. Em cima do ponto, um ponto. Novamente, dois. Em cima do ponto, um ponto. Vou fazer isso por toda a volta. E quando eu chegar aqui, a gente continua junto. Cheguei aqui no final da carreira. Pessoal, já fiz aqui, ó, os dois pontos altos aqui dentro, ó. Desse espaço. Agora, vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo onde a gente começou. Tá? Nesse ponto baixo, a correntinha. Se você tiver feito duas correntinhas, então, na segunda, né? Desse jeito. Finalizei aqui com um ponto baixo. Eu vou continuar com esse fio, nessa cor, até o final agora. Então, vou caminhar aqui pro próximo ponto, já fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou trabalhar o total de dez pontos altos, tá? Já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz aqui, meus amores, dez pontos altos. Feito os meus dez pontos altos. Meu tapete tá bem grande, já tá sem jeito de mexer com ele aqui em cima da mesa, né? Então, fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz os dez pontos. Eu vou fazer três correntinhas e vou pular dois pontos de base. Um e dois. No terceiro ponto, de novo, eu vou fazer dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Mais uma vez, fiz os dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Eu vou fazer três correntinhas. E vou pular dois pontos de base. Pulo dois. E, novamente, faço dez pontos altos. Então, essa carreira, pessoal, vai ser só assim. Eu vou fazer os dez pontos. Faço três correntinhas. E pulo dois pontos de base. E volto a trabalhar dez pontos altos. Terminando os dez. Faz três correntinhas. Pulo dois. E faço dez pontos de novo. Então, a sequência vai ser só essa, tá? Vou fazer mais esse daqui com vocês. Já fiz sete pontos. Oito. Nove. E dez. Aí, eu faço as três correntinhas. E pulo dois pontos. No terceiro, eu volto a trabalhar dez pontos altos de novo. Tá? Então, nossa sequência vai ser essa daqui, ó. Vou fazer isso por toda a volta da minha peça. E quando eu tiver chegando aqui no final, novamente, voltamos junto. Chegando aqui no final da carreira, pessoal, fiz toda a carreira assim, tá? Dez pontos altos, três correntinhas. Pulo dois. Dez pontos, três correntinhas. Pulo dois. E assim, eu fiz toda a carreira. Dá certinho, tá? Se você tiver feito essa carreira aqui, ó, de ponto alto cheio. Igualzinho, eu fiz dois pontos dentro do espaço e um em cima. Dois dentro e um em cima. A quantidade de pontos vai dar certinho, ó. Aqui, eu já terminei os dez pontos. Faço as três correntinhas. Pulo os dois aqui que sobrou. Sobrou esse e sobrou esse daqui, ó. A gente fechou a carreira anterior e seguiu pro da frente, tá vendo? Então, sobrou dois pontinhos. Aí, eu venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. E fechou mais uma carreirinha, fecha certinho. Agora, vamos pra próxima carreira. Eu vou andar com pontos baixíssimos pro próximo ponto. E no próximo ponto, que é o terceiro ponto, também um ponto baixíssimo. Tá? Então, estou no terceiro ponto. Faço duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já fico com dois. Três, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Pessoal, fiz seis pontos, tá? Deixei dois aqui e dois aqui também. Fiquei com seis pontos altos aqui. Feito os seis pontos, eu faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, nas três correntinhas que eu tenho. Eu pulo a primeira na segunda, que é a correntinha do meio. Tá? Ó, bem no meio. Na correntinha do meio, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. Já fiz três. Quatro. Um, dois, cinco, e seis. Fiz também seis pontos altos. Deixando os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Feito isso, faço duas correntinhas. Venho bem no meio. Aqui eu tenho as três correntinhas. Na correntinha do meio, eu vou fazer os três pontos altos nela, tá? Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e faço seis pontos altos. Então, essa vai ser a sequência. Vamos sempre fazendo esses seis pontos. Aonde eu tinha dez, agora eu vou ter seis. E aí, toda vez que terminar os seis pontos, a gente faz esse bloquinho aqui no meio, tá? É só fazer duas correntinhas. Venho na correntinha do meio e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faz novamente as duas correntinhas. Pulo dois de base e faço os seis pontos. Eu vou fazer isso por toda a volta do meu trabalho. Vai ficando assim, ó. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Vou fazer isso por toda a volta. E quando eu estiver chegando aqui no último, eu volto com vocês pra gente dar sequência. Chegando aqui, pessoal, no final da carreira, olha como que a gente vai fazendo. Fiz duas correntinhas. Vou vir aqui onde eu comecei, né? Pulo a primeira na segunda correntinha. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Baixíssimo. E assim, encerra a nossa carreira. Vamos pra próxima. Vou andar com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E no próximo também. Aqui no terceiro ponto, a gente tá um, dois no terceiro. Eu faço duas correntinhas pra ser um ponto alto. E mais um ponto alto no próximo ponto. Ficando aqui, ó, com dois pontos. Tá? Essas correntinhas vai servir como se fosse um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho no primeiro ponto aqui dos três que a gente tem, ó. No primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. E no segundo ponto, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. No último ponto aqui, eu faço mais dois pontos altos. Ficando, pessoal, com dois pontos no primeiro, três pontos no segundo e dois pontos no terceiro. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também um ponto alto. Ficando com dois pontos aqui em cima. E aqui, a gente fica com sete. Faço duas correntinhas e de novo, vamos trabalhar aqueles sete pontos. No primeiro ponto, eu faço dois pontos. No segundo ponto, eu faço três pontos. Um. Dois. E três. E no terceiro ponto, eu faço também dois pontos. Um. E dois. E assim, vai ficar com sete pontos aqui, ó. Feito isso, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. Fazendo dois pontos, tá? Então, essa é a nossa sequência dessa carreira, pessoal. Vamos fazer isso por toda a carreira. Desse jeito aqui, tá? Eu vou fazer a minha e volto aqui pra gente fechar a carreira junto e começar a próxima. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, ó. Finalizei com um ponto baixíssimo. Caminho aqui pro próximo ponto, também com um ponto baixíssimo. E venho aqui nessas duas correntinhas que eu tenho. E vou fazer pontos baixíssimos nela, tá? Até chegar no ponto alto. Precisamos estar aqui nesse ponto. Então, ficou assim a nossa carreira, né? Fechei com um ponto baixíssimo e saí caminhando até chegar nesse ponto com pontos baixíssimo, igual eu mostrei pra vocês. Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Eu vou fazer duas correntinhas pra subir a altura de um ponto alto e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto, ficando com dois. No próximo ponto eu faço apenas um, no próximo vou fazer dois pontos, um e mais um no mesmo lugar. No próximo eu faço um ponto, no próximo eu faço dois pontos, um e mais um no mesmo lugar. No próximo eu faço um ponto e no próximo eu faço dois. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desse jeito aqui, pessoal, eu fiquei com onze pontos, tá? Aqui a gente subiu duas correntinhas pra ser um ponto e eu fiz mais um no mesmo lugar, né? Então, são dois pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Onze pontos altos em cima dos sete que eu tinha, ficando assim. Vou fazer duas correntinhas e venho novamente aqui, ó, em cima dos sete pontos. Eu pulo toda essa parte e venho em cima dos sete pontos. Então, eu colo aqui o fio, em cima desse ponto alto aqui do primeiro ponto alto dos sete eu faço dois pontos. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos, um e dois no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto, no próximo, dois. Um e mais um. No próximo, apenas um. E no próximo, dois. Vou ficar com um total de onze pontos, tá? Novamente, ó. Onze pontos altos. Feito os onze pontos, vamos fazer duas correntinhas. Pulo aqui toda essa parte e venho em cima do ponto alto. Faço dois pontos altos no primeiro ponto. E vou seguir essa mesma repetição que eu fiz nesses dois, ó. Vou fazer mais uma vez, ó. Dois pontos altos no primeiro ponto. No segundo ponto, apenas um. No próximo ponto, dois. Um e mais um no mesmo lugar. Dois pontos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço dois. Um. E dois. No próximo, eu faço apenas um. E no próximo, que é o último, eu faço dois. Eu vou sempre trabalhando, intercalando. A gente começa com dois, depois um. Dois, um. Dois, um. Dois, tá? Então, começa com dois e o final também é dois. Desse jeito, eu fico com onze pontos e fica assim, ó. Eu vou fazer isso aqui por toda a minha carreirinha e volto no final da carreira pra fechar aqui, né? Fecharmos junto e fazermos a última carreirinha, tá? Vou fazer o meu já volto. Estou chegando aqui no final, pessoal. Já fiz as duas correntinhas. Vou vir, ó. Pulo a primeira na segunda. Finalizo com um ponto baixíssimo, tá? E finalizou mais uma carreirinha. Agora, vamos pra nossa última carreira. Eu vou andar aqui, ó, com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E no próximo, no terceiro ponto, tá? Estou no terceiro ponto. Faço duas correntinhas e nesse mesmo lugar, eu ainda faço mais cinco pontos altos. Totalizando seis pontos com essas correntinhas. Então, aqui eu tenho três, quatro, cinco e seis. Tudo, pessoal, nesse terceiro ponto, tá? Desse jeito. Eu pulei um, dois, no terceiro, né? Que a gente fechou com um ponto baixíssimo, caminhou com um ponto baixíssimo. E no terceiro ponto, a gente começou fazendo duas correntinhas e mais cinco pontos, ficando assim. Tudo no mesmo ponto de base. Pulo dois de base, no terceiro ponto, um ponto baixo. Desse jeito. Enrola aqui o fio, pulo de novo um, dois, no terceiro ponto, eu vou fazer seis pontos altos mais uma vez. Fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tudo no mesmo ponto de base. Fiz o total de seis pontos desse jeito. Agora, eu venho aqui nessas correntinhas e vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. Pessoal, eu vou fazer dois pontos baixos aqui entre um coração e o outro, porque o meu ponto é pequeno, tá? Então, eu preciso de dois, senão o meu vai fechar. Se vocês verem que o de vocês vai embabadar com dois, pode colocar apenas um ponto aqui, tá bom? O meu vai precisar de dois, mas aí vocês veem se o de vocês precisa apenas de um ou de dois, igual eu tô fazendo. Então, feitos os meus dois pontos, eu pulo dois de base, no terceiro ponto eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, não, o número cinco escapuliu. E seis pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos, eu pulo dois de base e faço um ponto baixo. Novamente, rolo o fio, pulo dois de base, no terceiro ponto faço de novo seis pontos altos. Ó, dois, três, quatro, cinco, e seis. Fiz seis pontos altos novamente, aqui no meio eu posso colocar apenas um pontinho assim, ó, e já passar por próximo. Então, eu pulo dois e passo pro próximo, tá? Pode ser assim, ó, um pontinho. Ou pode ser dois pontos baixos igual eu fiz aqui, ó. Já tenho um ponto baixo, vou fazer mais um. Dois pontos baixos, tá bom? Então, pode fazer com um ou pode fazer com dois. Fiz dois pontos, no meu caso eu vou fazer dois. Aí, no terceiro ponto eu começo de novo. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Feito os seis pontos, eu pulo dois de base, no terceiro um ponto baixo. Enrolo o fio de novo, pulo um, dois. No terceiro faz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Feito os seis pontos, vem aqui no meio, coloca aqui ou um ponto baixo ou dois pontos baixos, tá? Enrolo o fio e começa tudo outra vez. Então, essa sequência aqui, pessoal, é o que a gente vai fazer por toda a carreira. Eu vou fazer isso por toda a volta da minha peça e quando eu tiver chegando aqui eu volto pra gente finalizar esse cantinho aqui junto, tá bom? Então, vai ficando assim, ó. Vou fazer o meu e já volto aqui com vocês. Chegando aqui no finalzinho, pessoal, ó, fiz aqui meu último ponto, né? Meu último ponto alto aqui, os seis pontos. Faço aqui dentro dois pontos baixos, que eu tô usando dois, se você tiver usando só um, faça só um. E aqui, ó, eu tenho as duas correntinhas pra formar um ponto alto. Então, venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar esse fio. Deixa eu pegar minha tesourinha. Vou aqui cortar esse fio e fazer o arremate. Acabou a nossa peça. Eu vou tá colocando ali no chão pra vocês verem, tá? Deixa eu fazer esses arremates que tem aqui pra fazer, tá? Ajeitar. E vou colocar aqui no chão pra vocês verem como que ficou a nossa peça, gente. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? Se vocês gostou, deixa o joinha, tá? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, né? Olha aí embaixo, se tiver o nome em vermelho, inscreva-se. É porque você ainda não é inscrito e você se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Compartilha o vídeo. Pra que outras pessoas também conheçam esse modelo. Pode ser que esteja procurando esse modelo, né? E você compartilhando vai ajudar essas pessoas a encontrar esse modelo, tá? E assim também você consegue tá ajudando o canal. Então, meus amores, vou colocar aqui no chão pra vocês verem. Vou só cortar esses restos de fio aqui. E vou colocar aqui no chão pra vocês verem como que ficou. E o resultado é esse, meus amores. Olha como tá lindo o nosso tapete. Então, é isso, né? A nossa aulinha hoje foi desse modelo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já falei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E compartilhe o vídeo pra que outras pessoas encontrem esse trabalho. Certo? Ficam todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.